Não há nada mais fascinante no teatro do que o ator. Uma peça é chata, o ator salva a peça. O diretor é chato, ele salva o diretor. Sabe? Você pega uma porcaria de um texto, você pega um ator genial, ele faz um barato na sua cabeça, você conhece coisas do infinito, você vai até lá, até o litoral, não é do infinito, você fica, mas não vai além do litoral, você pode se afogar. É uma peça que eu não posso definir para você, sabe por quê? Porque você vai assistir a peça, você que tem que fazer a dramaturgia, cada qual tem que fazer a sua dramaturgia. É isso que é interessante, ele é aberto. Cada pessoa da plateia tem que ser a um corpo. As pessoas que fizeram a dramaturgia aqui no CPT deram toda a certa. É um momento muito difícil para a dramaturgia, muito difícil, mas muito difícil mesmo. Como emplacar uma peça? Ninguém fala mais nada de teatro, morreu. Morreu. E os atores deixaram de se preparar. Estavam se preparando, estavam com mais assimilidade há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, muito mais. Por que está perdendo o interesse pela arte de representar? Por que estão fazendo isso? Não façam isso! Não façam isso! Vocês têm que aprender a falar no palco, têm que aprender a andar no palco, têm que aprender a lidar com o corpo, a lidar com a voz, a lidar com tudo isso possível para poder rebater. Então é só a magia do ator, a magia do ator que pode transformar. Eu quero ver belos e formosos e belos atores aqui. Ok? Bravo para vocês, pacientes. Olha a fé, hein? Olha a fé. Olha a fé. O que achou é luz? Obrigado.